Música Jovens moradores do município de Angra dos Reis visitaram na manhã desta terça-feira a sede do Parlamento Fluminense. Eles participam de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Cultura e Juventude da cidade e foram convidados pela deputada Célia Jordão. Sempre venho fomentando a vinda de cada vez mais jovens para conhecer a Assembleia Legislativa, o trabalho dos deputados, o quanto que é importante a atuação parlamentar para a cidade, para a região, para o estado do Rio. E hoje eu recebi aqui o Conselho Municipal da Juventude de Angra dos Reis, assim como o Secretário Municipal da Juventude e também a turma da cultura da nossa cidade, hoje aí, capitaneada pelo Michael Renan, que é artista, que é uma pessoa que tem uma atuação muito grande nessa área cultural na cidade, com a turma toda do teatro. Então a gente fica muito feliz de estar podendo mostrar esse espaço do plenário, mostrar o prédio, também o meu gabinete e o trabalho que eu venho desempenhando. Os jovens angrenses estiveram no plenário da LERJ no gabinete da parlamentar, onde aprenderam sobre as atividades que acontecem no dia a dia, como o expediente inicial e final, as sessões ordinárias e extraordinárias, o trabalho das comissões e como são realizados os debates dos projetos da ordem do dia. É uma experiência muito válida estar conhecendo isso aqui, estar ouvindo tudo isso aqui, os projetos que estão sendo implementados e foi uma ótima experiência. Eu acho que é uma experiência muito legal, até para nós jovens que nunca vimos esse ambiente e tudo mais, e eu acredito que a gente aprendeu muito aqui hoje. Uma experiência única que eu nunca tinha experimentado antes, estar aqui na LERJ conhecer e tudo, mas muitas pessoas conhecem, então foi uma experiência emocionante e muito, muito, muito maneira. Peça um dia ocupar alguma cadeira dessa daí? Quem sabe um dia, né? Sonho de muitos. E, como eu disse na tribuna, é uma honra, um prazer estar aqui, nesse lugar onde muitas pessoas importantes estão, e quem sabe um dia a gente não possa estar sentado numa cadeira dessa. que a gente não tem certeza assim, é uma coisa que ia lembrar, E aí é對AA é E aí E aí E aí Obrigado.